Desde o começo nós frisamos muitas vezes, para quem tem financiamento, mesmo que a instituição tenha aumentado mais do que o 6,4%, a parte dele está garantida. O governo vai pagar a mensalidade dele até o fim do curso. Agora, claro que se ele continuar assistindo o curso, fazendo tudo da parte dele direito, mas nós vamos negociar com a instituição para ver se se justifica o aumento e isso é entre nós a instituição. Ele pode ficar tranquilo e continuar o curso dele e acessar o sistema para que até o dia 29 de maio ele complete os trâmites para a renovação.